Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O convidado de hoje do Real Time 1 Entrevista é deputado federal, está acompanhando o seu terceiro mandato, foi ministro de Estado, está filiado ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, é o deputado Orlando Silva. Deputado, muito obrigado, muito obrigado mesmo para atender o convite do Real Time 1, aqui de Manaus, para essa minha conversa, e sobretudo falar sobre a PL da Fake News. Ela deu uma parada no tempo, né? Como é que está o processo de tramitação do seu relatório? Primeiro, uma alegria enorme falar com os amigos do portal Real Time, uma alegria enorme conversar com tantos amigos queridos que têm em Manaus, do Amazonas, uma terra que eu tive o privilégio de conhecer, de estar na condição de ministro, na condição de deputado, e uma terra que oferece quadros muito capazes para a política do nosso país. O Estado do Amazonas se destaca com parlamentares dos mais diversos aspectos políticos, que têm uma grande capacidade política. Isso é o motivo que eu espero seja de orgulho para todo o povo amazonense. Veja, é uma lei complexa, um projeto de lei controverso. O mundo inteiro discute uma regulamentação, uma regulação, na verdade, para plataformas digitais. A União Europeia, no ano passado, aprovou duas leis, o ato dos serviços digitais e o ato dos serviços dos mercados digitais. Na semana passada, a União Europeia aprovou uma legislação para inteligência artificial. Essa semana que passou também, o Canadá acabou de aprovar regras para jornalismo nas redes sociais. Então, eu estou dando esses exemplos porque são inúmeros países que discutem, nesse instante, regras para o funcionamento da internet. E o Brasil não é diferente. O projeto de lei 2630 tramita no Congresso Nacional faz três anos. O Senado examinou o projeto por três meses, um prazo muito curto. A Câmara demora um pouco mais, mas eu considero que isso é importante para que nós possamos aperfeiçoar o texto. O objetivo é mecanismos para garantir liberdade de expressão, regras para estabelecer transparência na operação dos serviços e mudanças para aperfeiçoar o regime de responsabilidades das redes sociais e dos serviços de mensagem. Dia 2 de maio foi a data marcada para votar o projeto. Eu próprio considerei que não estava maduro para votar o projeto. Pedi ao presidente da Câmara que retirasse da pauta. E de lá até aqui, nesse mês, pouco mais de um mês, temos debatido e discutido com líderes de bancadas, com a indústria, com a sociedade civil, com os especialistas. E eu acredito que em poucas semanas teremos condição de examinar no plenário, agora numa oportunidade de ter maioria no plenário. Porque não basta apenas colocar para votar. Tem que colocar para votar um texto que seja mais prioritário no plenário. E essa é a nossa expectativa e esse é o nosso objetivo. Deputado, aprovado na Câmara, vai voltar ao Senado, porque houve modificações no texto que o Senado aprovou lá atrás, da proposta do senador Alessandro Vieira, não é isso? Com certeza. O senador Alessandro Vieira é o autor da proposta, que foi aprovado em 2020. A Câmara dos Deputados fez uma série de modificações. Seguimos fazendo modificações para consolidar a maioria do plenário. E antes da Câmara votar o texto no plenário, nós voltaremos a conversar com o Senado. E eu já tive a oportunidade de conversar muito com o autor da proposta, o senador Alessandro Vieira. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senador Otto Alencar, da Bahia, que foi o relator da proposta. E antes de nós termos no texto final que vai ao plenário da Câmara, vou submeter aos principais líderes do Senado para que nós possamos ter um acordo. E o texto que for aprovado na Câmara seja ratificado no Senado Federal. Nós percebemos aqui ao longe que todas essas regulamentações às quais o senhor se referiu, Alemanha, União Europeia, Canadá, mesmo Estados Unidos, não houve esse burburinho que as big techs, as grandes empresas da área, fizeram aqui no país. A que o senhor atribui isso? Por que elas reagiram tão mal aqui no nosso país a essa tentativa de regulação, uma vez que toda a nossa vida é regulada em todos os seus aspectos? Por que não seria nesse das redes sociais e da vida na internet? Houve uma reelecência desproporcional na Austrália e no Canadá. Na Austrália, quando eles votaram um texto que impunha a remuneração de conteúdo jornalístico, que é bem parecido do texto que o Canadá votou essa semana e que também se apresenta no nosso texto, tanto na Austrália quanto no Canadá, eles ameaçaram não mais vincular conteúdos jornalísticos. No Canadá, eles acabaram de anunciar que não vão mais publicar nenhum conteúdo jornalístico, que acabou de votar o texto no Senado. Na Austrália, eles suspenderam por três meses e depois voltaram a veicular. Por quê? Porque é útil economicamente para eles. É uma espécie de uma chantagem que eles fazem. A Austrália pagou para ver e está tudo normal. O Canadá pagou para ver que daqui a pouco vai votar tudo a ser normal. Na União Europeia, tem uma particularidade. Eu estive conversando com a comissária da União Europeia que dirigiu todo esse processo e conversei com a delegação do Parlamento Europeu que esteve no Brasil no mês passado. Eles se surpreenderam por quê? Porque na União Europeia, a direita, os parlamentares de partidos do campo político da direita, não se opuseram à regulação das redes sociais, diferentemente do comportamento aqui no Brasil. Então, isso acabou criando mais dificuldade para as big techs se criarem por lá. Porque se nem a direita acolheu as teses deles de que haveria ameaça a liberdade de expressão, porque a direita europeia, a direita do Parlamento Europeu, compreendeu que essas big techs, essas grandes empresas multinacionais de redes sociais, elas podem muito, mas não devem poder tudo. Elas não podem ferir a soberania das nações. Lá, na Europa, a direita tem uma visão de projeto nacional e não quer que venha uma multinacional americana se impor às regras dos seus países. Com isso, com uma posição majoritária favorável à regulação, as big techs, as multinacionais americanas, não tiveram espaço para fazer os absurdos que fizeram aqui. O Google tem 97% do mercado de busca no Brasil e enviesou o debate, distorcendo informações, usando algoritmos para dirigir a atenção dos usuários para quem era crítico do projeto e diminuindo o alcance de quem era favorável. Spotify feriu os seus próprios termos de uso, que proíbe anúncio político. Telegram mandou para os seus usuários uma mensagem, sendo que eles próprios dizem que não são produtores de conteúdos. Então, o que nós vimos aqui foi abuso da posição de mercado e abuso do poder econômico por parte das big techs. Isso se deu, sobretudo, pelas condições políticas do Brasil, onde há uma polarização muito grande e a direita no Brasil não agiu como a direita europeia agiu, defendendo o interesse nacional. Até porque a direita europeia, isso que a gente convencionou a chamar de direita no Brasil, que não é bem uma direita clássica, ela se criou na disseminação da fake news, da ameaça, do jogo duro. E esse jogo duro impõe um direito à liberdade de expressão ilimitado, que não é, ao meu ver, ao meu sentir, e eu queria a sua opinião, garantido pela Constituição Federal. Com certeza. Na verdade, alguns atores políticos do Brasil se beneficiam do ambiente digital e acreditam que esse benefício será eterno. Quando, na verdade, há riscos no ambiente digital, sem regra, riscos, inclusive, de nós termos um sistema privado de censura. Se nós não tivermos parâmetros para que a moderação do conteúdo seja feita, garantindo a defesa da liberdade de expressão pelo próprio usuário, que hoje nós não temos, nós introduzimos na proposta o chamado devido processo. Se o usuário não concordar com a moderação de conteúdo, que é quando uma empresa dessa tira uma publicação, diminui o alcance ou rotula, se o usuário da internet não concordar, nós acreditamos que ele tem que ter o direito de contestar. E é necessário que a empresa fundamente as razões por que fez a moderação de conteúdo e, se o usuário tiver razão, tem que voltar atrás e fazer uma reparação. É necessário, para garantir a democracia e a liberdade de expressão na internet, que criemos um devido processo para a defesa da liberdade de expressão. Hoje, como está, não existe. Hoje, as big techs fazem como querem. Inclusive, essa ofensiva que fizeram com outro projeto de lei é um sinal. Hoje, é contra um projeto de lei. Amanhã, pode ser contra um candidato a presidente. Nos Estados Unidos, inclusive, eles, na minha opinião, erraram algumas vezes com o presidente Donald Trump, que é de direita. Algumas vezes, eles se excederam e não havia regramento. Portanto, eu acredito que ter uma regra, ter um parâmetro para a moderação de conteúdo, para garantir a liberdade de expressão, é algo absolutamente fundamental. E alguns estão iludidos, imaginando que a defesa da liberdade de expressão, de modo absoluto, vai ter âncora na nossa legislação. E não terá. Se nós não agirmos no Congresso, o Supremo agirá. Eu estava, essa semana, num seminário em Portugal, e eu descrevi o caminho de regulação das plataformas dos Estados Unidos e descrevi o caminho da regulação de plataformas da União Europeia. Porque os Estados Unidos começam na primeira emenda à sua Constituição, onde a liberdade de expressão é algo absoluto. Depois, uma lei de 1996, que cria dois mecanismos para regular as empresas. O do bom samaritano, que é quando eles têm legitimidade para garantir um ambiente mais amigável na internet, e uma inimputabilidade, uma imunidade para as plataformas digitais. A regra americana é que elas não são alcançáveis por conteúdos de terceiros. O caminho europeu é outro. O caminho europeu prevê dever de cuidado, análise de risco sistêmico, e se houver omissão das plataformas, após serem notificadas, elas são responsabilizadas. E o sistema jurídico brasileiro está mais próximo do caminho europeu. Por isso que o projeto de lei se vincula, se alinha com os debates que a União Europeia faz nesse momento. Deputado, caminhando para o fim, um problema grave no uso pelas plataformas é a veiculação do discurso de ódio. E nesse mês de junho, tivemos mais um caso, infelizmente, de invasão de escola por razões de ódio, de bullying, lá no Paraná, na cidade de Cambé, resultando em duas mortes, em três mortes, porque o agressor também morreu. Como é que esse problema é tratado no seu substitutivo? Nós prevemos um mecanismo que existe na lei alemã, chamado dever de cuidado, que é um mecanismo que exige que as plataformas digitais redobrem a sua atenção com relação a alguns conteúdos. Não é impedir que seja publicado, mas é publicado através dos seus algoritmos, da inteligência artificial, eles têm que redobrar a atenção para alguns conteúdos, que incluem racismo, violência contra a mulher, estímulo ao suicídio, induzimento à automutilação, que alcança muito jovem e adolescente, criança e adolescente, crimes contra criança e adolescente previsto no ECA, infrações sanitárias, terrorismo, ataques ao Estado Democrático de Direito. Nesses temas, deve haver um trabalho redobrado de acompanhamento por parte das plataformas digitais para impedir que haja a difusão de discursos de ódio, de discursos que estimule a violência e, sobretudo, há uma preocupação grande com crianças e adolescentes. E se as plataformas digitais não cumprirem com sua tarefa, elas podem ser penalizadas. O senhor está otimista, então, para uma tramitação, ainda nesse segundo semestre, indo para a sanção do presidente? Olha, o nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, no mesmo seminário que eu participei, em Lisboa, na última segunda-feira, ele próprio falou que pretende voltar à pauta rapidamente. E, na noite de ontem, ele ligou e me comunicou que vai me convocar na semana que vem para a gente conversar, para preparar a apreciação desse tema. Então, eu acredito que é uma matéria que deve ser votada. Eu tenho feito um esforço grande para descaracterizar como sendo um tema do governo. Esse não é um assunto do governo, esse não é um assunto da oposição, esse é um tema de interesse da sociedade brasileira. Ter uma internet saudável, ter redes sociais e serviços de mensagens que possam permitir que nós todos utilizemos de modo legítimo e não autorizar o uso malicioso, esse é um tema da sociedade. Uma internet menos tóxica para que nós possamos viver as suas maravilhas e as suas possibilidades é algo muito importante. Por isso que a regulação das redes sociais, do serviço de mensagem, a regulação da internet é um desafio que nós temos que cumprir. Eu sou otimista, temos que ter paciência, conversar, respeitar a divergência e produzir o melhor resultado. Uma das divergências, só para a gente terminar mesmo, prometo agora, era com a bancada evangélica. Foi pacificado o tema religião no âmbito do projeto? Olha, nunca houve nenhum risco à prática de religião no Brasil, porque a própria Constituição Federal garante a liberdade religiosa. Desde os anos 40, uma emenda constitucional de Jorge Amado, que na época era do Partido Comunista, na Assembleia Constituinte, garantiu a liberdade religiosa, a liberdade de culto religioso. E o texto do nosso projeto reafirma temas como liberdade de expressão, liberdade de organização e liberdade religiosa. Eu tive encontros com várias lideranças, vários parlamentares que atuam na frente parlamentar evangélica. Nós olhamos para o texto. Alguns deles tinham dúvidas sobre uma palavra ou outra. Outra, na dúvida, eu suprimi todas as palavras que geraram algum tipo de interpretação que pede disso qualquer sombra de dúvida, de modo que nós tivéssemos um texto limpo, inequívoco, de que há uma liberdade religiosa no Brasil que será estimulada e considerada a partir desse projeto de lei. Porque a gente prevê, inclusive, que essa liberdade seja plena nos meios virtuais. Então, essa hipótese de qualquer tipo de restrição que seria inconstitucional, inadmissível, inaceitável, não há chance qualquer de ser identificada no texto e procurar ao contrário garantir a liberdade plena para todos nós. Deputado Orlando, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua entrevista. um bom trabalho aí em Brasília e que a gente consiga fazer essa regulação. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com os amigos do Portal Real Time. Peço desculpas pelas respostas longas, mas é que é difícil. É um tema árido, difícil, complexo, muito técnico e a gente tem que tentar traduzir para que as pessoas compreendam plenamente o diário de interesse que temos de garantir liberdade de expressão, responsabilidade e transparência na internet. É isso aí? Se você gostou dessa entrevista, curta se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, mande o link no WhatsApp dos seus amigos porque aqui é informação, a informação precisa que visa a boa formação do cidadão. E não esqueça também de assinar o nosso canal no YouTube, o canal Real Time Play. E até uma próxima oportunidade. E até a próxima. E aí